Lembrando que a TV Atalaya transmite Sergipe Confiança neste sábado às 4 horas da tarde e está imperdível. E olha, tem novidade para os finais do Sergipão 2021. Pela primeira vez em Sergipe, o futebol vai ter a tecnologia do VAR para ajudar a arbitragem sergipana. E a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o professor Edmo Oliveira, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. E eu vou dar aqui bom dia para ele e perguntar para ele como é que ele recebeu essa notícia aí pela CBF. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Balanço Geral Manhã. Bom dia a todos, prazer imenso em poder estar aqui para contribuir com a tecnologia do futebol. Conta para a gente sobre essa novidade em relação à arbitragem. Então, querida, na verdade o VAR, solicitado pelo nosso presidente Milton Dantas, em acordo com a CBF e a FIFA, está trazendo aqui para Sergipe a primeira vez, e foram liberados para nós dois jogos finais do campeonato, a primeira final e a segunda final. Então, faremos todo o protocolo que o VAR geralmente acontece em todo mundo e vai ser implantado aqui uma tecnologia bem moderna e o mais importante é que vai legitimar o resultado dentro de campo. E nós temos um ganho muito grande dentro do avanço no futebol. E na prática, como é que essa tecnologia funciona? Então, existe uma central lá no Rio de Janeiro, na CBF. O pessoal vai estar, uma equipe pronta, de prontidão lá, assistindo os jogos, com as câmeras extras, evidentemente, para verificar todas as situações de gol, não gol, um impedimento óbvio que, porventura, tenha acontecido e tenha acontecido um equívoco, isso é natural, dentro do futebol. Então, a equipe de VAR tem uma equipe aqui também em Sergipe, no momento do jogo, que vai ficar interligada diretamente, passando essas informações para os árbitros dentro de campo. Então, é um trabalho bem rápido, um trabalho que tem evoluído e nós podemos postergar essa oportunidade de ter aqui em Sergipe o VAR, legitimando o resultado e vendo quem será campeão esse ano. Verdade. E a equipe já está preparada para lidar com essa tecnologia? Sim, sim. Nós já temos árbitros aqui que fizeram um curso FIFA, esse curso VAR, lá na CBF. Então, nós temos uns oito árbitros, mais ou menos, contando com assistentes e árbitros centrais. Então, nós estamos com a equipe toda pronta, tudo preparadozinho. Então, evidentemente, a CBF mandará um inspetor para cá, juntamente com, orientado pela FIFA, para que a gente possa fazer o trabalho bem redondinho e que saia tudo certo. Maravilha. Então, a gente deseja boa sorte. Vamos acompanhar tudo, hein? Muito obrigada pelo presente. Com certeza vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigado. Isso aí, sucesso. Obrigada.